Nós estamos aqui com esse cabelo, ó, pra fazer um alisamento nele, tirar todo esse volume da raiz. Veja só que ele é loiro, tem mechas já bastante claras. Nós iremos trabalhar aqui a Black Love nesse cabelo. Primeiramente, nós iremos usar o nosso shampoo Amamelis pra lavar. A gente vai lavar aqui o cabelo dela pra usar aqui o nosso shampoo da linha Amamelis, que tá aqui, ó, nas minhas mãos, olha só. Ele vai higienizar bastante, deixar o cabelo preparado. Você pode usar qualquer shampoo de limpeza, qualquer shampoo de limpeza que vai permitir essa limpeza dos fios e preparando ele para o alisamento Black Love, entendeu? Não precisa ser shampoo necessariamente anti-resíduos e tudo mais. Pode ser um shampoo que limpe bem os fios, que deixe o cabelo bem limpinho e preparado. Então, já já a gente já vai mostrar a aplicação pra vocês. E aí, pessoal, já lavamos o cabelo, ó, secamos. Tá aqui, a gente vai começar agora a aplicação. Reparem bem, hein, como que tá agora o antes e o depois, hein? A gente vai começar agora a aplicação. Bom, pessoal, agora a gente já tá enxaguando. Passou aqui 60 minutos. A gente vai umedecer bastante, vai massagear. Pra gente tirar aqui... A gente vai tirar 70% do produto, 70, 80% do produto. A gente vai massagear bastante, ó. Deixando ele bem emoliente. E a gente vai tirando o excesso. A cliente vai levantar só um pouquinho a cabeça. A gente vai friccionando os fios, retirando o excesso do cabelo, ó. Tirando o excesso do produto. E assim a gente vai sempre... Cada forma, cada vez que você vai friccionando assim, você vai tirando percentuais. A gente nunca lava tirando percentuais. A gente umedece, massageia e vai tirando percentual dessa forma. Agora a linha vai umedecer mais uma vez. E assim a gente vai retirar 80% do produto do cabelo dela. Pra continuar o processo de alisamento que a nossa Black Lounge proporciona aos fios. Meus amores, olha só. O resultado, gente do céu. Olha isso. Olha só o brilho desse cabelo. Que lindo. A gente acabou de fazer agora, ó. A linha acabou de aplicar. Nosso profissional, a linha. Olha isso, gente. Que lindo esse cabelo. A Black Lounge fazendo sucesso. O cabelo dela era bem claro. A gente fez todo o processo aqui de alisamento negro com a linha aqui no nosso salão. A linha arrasando aqui no look da gata. Olha só, pessoal. Cliente aqui. Loira. Lisa. Olha só que lindo. Cabelos lisos com a cor maravilhosa. Olha isso, gente. Gente, ó, sem dourar os fios, sem deixar o cabelo amarelado, nada disso. Ficou maravilhoso. Arrasou aqui. E você que é cliente do salão e deseja ficar lisa, loira, venha pra cá que a gente tá com o preço promocional da nossa Black Lounge, nosso alisamento negro. Que arrasou aqui no look da nossa cliente. E você que é cliente do salão e deseja ficar lisa. Amém. Obrigado.